O que fazer quando você não acredita mais em sua própria capacidade? Você está satisfeito com a sua situação financeira? E com a sua saúde? Sabe aquele momento que você desanima porque percebe que por mais que se esforce, a sua vida não sai do lugar? Bem, eu sou a Marcia Luz e eu vou te ensinar o caminho mais fácil e imediato para recuperar a sua autoestima, restabelecer a saúde e promover a prosperidade financeira. Basta seguir o passo a passo que você vai colocar sua vida de volta aos eixos em apenas 33 dias, isso mesmo. Existe um método comprovado de fácil aplicação que você pode fazer aí da sua própria casa a hora que você quiser, sem mudar sua rotina, sem precisar se encher de remédios ou daquelas sessões terapêuticas intermináveis e sem continuar matando um leão por dia para a vida funcionar. Com o que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai diminuir a ansiedade, combater a depressão e tornar a sua vida muito mais leve. Vai voltar a curtir os pequenos prazeres da vida, construir relacionamentos mais saudáveis, encarar as dificuldades com bom humor e encontrar saídas para os seus problemas e tudo o que você precisa são poucos minutos por dia. Não, você não nasceu com o dedo podre, não foi marcado para ter uma vida infeliz. E se as coisas ainda não estão fluindo como você gostaria, a culpa não é sua. Acredite, é possível levar uma vida leve, sem precisar lutar contra uma doença após a outra, com a falta de dinheiro e com uma autoestima lá nos pés. Talvez você pense que esses resultados não são possíveis. E eu entendo você. Eu também pensei assim até que eu comecei a ver acontecer comigo e com mais de 214 mil alunos que eu ajudei nos meus 23 anos de trabalho. Homens e mulheres de várias idades, 20, 30, 55, 60, 70, 85 anos de idade. Você vai descobrir onde exatamente pode estar errando quando tenta fazer com que as coisas engrenem na sua vida. Está na hora de levar uma vida de prazer, não uma vida engolida. E já que eu vou te ajudar, deixe-me contar quem eu sou. Eu sou a Márcia Luz, criadora do programa Gratidão Transforma, que se tornou referência no mundo online por ajudar mais de 22 mil pessoas até o momento a mudarem completamente a sua vida, os seus relacionamentos à saúde e às finanças. Há 23 anos dou palestras para grandes empresas em todo o Brasil. Sou autora de cinco livros, tive matérias publicadas em revistas e jornais e programas de TV de âmbito nacional e sou criadora e organizadora do CONAD, o maior congresso online de autodesenvolvimento que contou com 22 mil participantes em 2014 e 42 mil em 2015. Sou uma incansável pesquisadora do comportamento humano e ter atendido mais de 214 mil pessoas me permitiu criar um método comprovado cientificamente que se utiliza da gratidão como uma ferramenta capaz de transformar completamente a sua vida em 33 dias. Eu vou explicar por que você trabalha, trabalha, trabalha e a sua carreira ou seus negócios não decolam. Vive relacionamentos conturbados e algumas vezes até cheios de mágoas. Não se sente seguro para conquistar objetivos maiores. Vive correndo e parece que as coisas não se encaixam e a saúde anda cada vez mais precária. E quer saber como é que eu sei disso? Porque eu vivi dores provavelmente muito semelhantes às suas. Eu venho de uma origem pobre, meu pai era estivador do Porto de Santos e minha mãe dona de casa. E eu sempre estudei em escola pública, eu morava num apartamento alugado. A gente não tinha carro ou telefone porque, acredite ou não, naquela época ter telefone era coisa de rico. Aprendi desde muito cedo que eu precisaria lutar pelo meu espaço no mundo e que as portas não se abririam sozinhas para mim. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Estudei muito para passar no vestibular por conta própria porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar cursinho. As coisas não vieram fácil na minha vida. E talvez por isso eu assumi o script de que deveria trabalhar duro, dar murro em ponta de faca, matar um leão por dia se eu quisesse vencer. Eu dei sempre o melhor de mim. E toda vez que eu falhava, eu me sentia derrotada, com autoestima nos pés. Eu queria acertar, mas a minha tendência era focar nas falhas, nas coisas que ainda não tinham dado certo. Eu vi pessoas realizando muito menos que eu e comemorando. Eu comecei a perceber que algumas amigas conquistavam as coisas com muito mais facilidade, como se a vida estivesse presenteando cada uma delas o tempo todo com oportunidades. Eu passei a achar que o meu destino era lutar muito para mudar minha história, que jamais as coisas aconteceriam com leveza, que eu precisava me conformar e enfrentar meus problemas de cabeça erguida, porque a vida não estava disposta a sorrir para mim. Enquanto eu acreditei nisso, minha vida foi exatamente dessa forma. Mas eu acredito em Deus. E eu nunca consegui conceber um Deus que escolhe alguns eleitos para proteger e outros para perseguir. Então, se eu não fui sorteada para ter uma cruz mais pesada para carregar, o que eu estava fazendo de errado para ter uma vida onde tudo que eu conquistava era fórceps? E como nessa época eu já era psicóloga e ajudava muita gente, eu via à minha volta centenas de homens e mulheres vivendo o mesmo problema. E eu decidi que teria como missão de vida descobrir a forma de abrir caminhos para que as pessoas tivessem uma vida mais leve e menos sofrida. Então eu comecei a estudar alternativas, até que eu criei um método extremamente eficaz de reprogramação mental, onde eu ajudo qualquer pessoa a resgatar sua autoestima, recuperar sua saúde e prosperidade financeira em 33 dias. Veja bem, eu não estou dizendo que tudo vai mudar radicalmente em 33 dias. Eu estou dizendo que você vai mudar. E quando isso ocorrer, tudo à sua volta vai começar a se encaixar. O grande problema é que a maioria dos meus alunos já haviam buscado vários tipos de auxílio em médicos, terapeutas, em livros de autoajuda, e já estavam saturados de tentar de tudo e não dar resultado. Ficavam frustrados porque quando conseguiam resolver um problema de saúde, em pouco tempo aparecia outro. Aquilo virou um desafio para mim. Como eu podia ajudar aquelas pessoas que me procuravam para mudar o script de suas vidas? Então eu passei a investir em cursos, workshops dentro e fora do Brasil para conhecer métodos que pudessem me preparar para ajudar a minha audiência. Estudei muito, aprendi consideravelmente sobre a alma humana, treinando e atendendo mais de 214 mil pessoas. Então eu cheguei a um método absurdamente incrível, um passo a passo e que funciona para qualquer pessoa. E eu vou contar para você a partir de agora. Deixa eu te explicar por que você não tem resultados quando tenta utilizar a força do pensamento positivo a seu favor. Aliás, normalmente ocorre exatamente o que você mais temia, não é mesmo? Lembra da frase? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Vou explicar por que isso ocorre. Emily Coy, terapeuta de autossugestão, descobriu que quando seus desejos e a sua imaginação estão em conflito, a sua imaginação invariavelmente ganha a batalha. Imagine que você deseja muito conseguir aquela promoção em sua empresa. Você acha que está preparado, que fez por merecer, que merece ser promovido. E este é o seu desejo. Mas não consegue desligar uma vozinha interior que diz Que promoção que nada! Esse chefe jamais te daria essa oportunidade. Eles só querem te sugar. Você nunca terá oportunidades aqui dentro. Você chega até a ver a cena do seu chefe comunicando aquela outra fulaninha que ela levou à vaga. Essa é a sua imaginação. E infelizmente, ela vencerá a batalha. Ou seja, sem perceber, você está trabalhando contra você. Você só aprendeu a andar de bicicleta quando parou de se imaginar se esborrachando no chão e conseguiu acreditar em si mesmo. Então, por mais que você se esforce para acreditar que as coisas vão melhorar em sua vida, não alcança resultados porque a sua imaginação, alimentada pelos seus temores de que as coisas continuem ruins ou até piorem, está trabalhando contra você. E o que eu vou te ensinar é como mudar isso. Robert Emmons, professor de psicologia da Universidade da Califórnia, junto com Michael McCullin, psicólogo da Universidade de Miami, realizaram um programa de pesquisa científica que provou que a gratidão tem uma série de benefícios psicológicos, físicos e interpessoais que incluem um sono melhor, maior otimismo, mais humor e energia e um melhor relacionamento com as outras pessoas. Já em outro estudo, publicado em 2016 pela revista Planeta, pesquisadores da Universidade de Indiana concluíram que ser grato pelas pequenas coisas da vida pode causar grandes mudanças, inclusive cerebrais. Então, se você quer ter mais saúde, melhorar seus relacionamentos, reforçar sua autoestima e conquistar a prosperidade financeira, pratique a gratidão. Rapidamente você vai começar a ver resultados. Mas, Márcia, como assim praticar a gratidão? Como eu posso fazer essa prática todos os dias e ter certeza que eu estou fazendo da maneira que dá resultados? Porque provavelmente você já pratica a gratidão na tua vida e não necessariamente você está com a vida dos teus sonhos, não é verdade? Bom, o método que eu utilizo faz uso de 33 exercícios diferentes. Você intercala exercícios voltados para a saúde física, com outros cujos focos são os relacionamentos, existem aqueles que trabalham prosperidade financeira e outros ainda que recuperam sua autoestima, combatem a ansiedade, os medos e a depressão. Tudo isso organizado de uma maneira que permite que os resultados apareçam. Por exemplo, se você tentar melhorar sua vida financeira antes de reforçar sua autoestima, os resultados serão desastrosos, porque ninguém vende para os outros algo em que não acredita. Se você quer cobrar mais pelos seus produtos e serviços, conquistar novos clientes, conquistar uma nova oportunidade profissional, o primeiro passo é apostar em si mesmo e jamais fará isso com uma autoestima rebaixada. Assim como, se você quer melhorar seus relacionamentos, ter mais assertividade e paciência para lidar com as pessoas difíceis ou atrair as pessoas certas para a sua vida, primeiro terá que resolver conflitos emocionais internos. Quando você passar a exercitar a gratidão por pouco tempo do seu dia, mas do jeito certo, você vai conseguir alcançar resultados de um ano ou talvez que nunca alcançaria em 33 dias. Isso ocorre porque você modifica o que os cientistas chamam de campo eletromagnético, que nada mais é do que o seu corpo e sua mente vibrando na energia correta e conectando-se com novas possibilidades à sua volta. Isso não quer dizer que você vai virar um grande imã capaz de atrair para perto tudo o que deseja na sua vida. A coisa não funciona assim. Na verdade, imagine que à sua volta já existe uma série de possibilidades boas e ruins, todas elas a seu alcance. Acontece que é como se essas coisas estivessem invisíveis. Imagine que você está numa feira cheia de frutas e verduras, mas não consegue enxergá-las. Quando você vibra na frequência das bananas, passa a ver as bananas, aí você pode pegá-las. Quando você vibra na frequência do abacaxi, é isso que você vai ver. Você não atraiu essas frutas, todas elas estavam lá. Mas você não tinha acesso a elas. É por isso que se diz que a vida te dá mais do mesmo. Se você se conecta com as bênçãos, mais surpresas positivas você terá. No entanto, se você está vibrando na frequência dos problemas, prepare-se, porque desgraça nunca vem sozinha. E o mais incrível é que quando você muda, traz benefícios para as pessoas que estão à sua volta. Sabe o que isso significa? Que seus amigos, colegas de trabalho, familiares e principalmente os seus filhos também vão usufruir dos benefícios da sua mudança. Dá uma olhadinha nisso. Uma pesquisa feita pelo psicólogo David Desteno mostrou que a gratidão leva as pessoas a agirem de forma virtuosa ou mais altruísta e constrói o apoio social, que está ligado ao bem-estar físico e psicológico. Imagine você conquistar a vida que deseja fazendo de 5 a 10 minutos de exercícios de gratidão por dia durante 33 dias e ainda ajudar seus amigos e familiares. É o que o programa Gratidão Transforma faz. Outra coisa muito interessante do método é que ele estimula a sua capacidade de encontrar soluções para os problemas do dia a dia, sem que isso se transforme num obstáculo capaz de retardar seu crescimento. E agora ainda sai o outro estudo comprovado. A psicóloga nova-iorquina Brenda Shoshana, autora do livro 365 Maneiras de Dar Graças, constatou que a gratidão faz uma pessoa mais saudável fisicamente, mentalmente e em todos os sentidos. Ela diz ainda que você não consegue ser deprimido e grato ao mesmo tempo. Ou seja, você restabelece a sua saúde física e emocional depois de aplicar o método A Gratidão Transforma. É muito benefício. Quem diria que um dia poderíamos ter a vida mais equilibrada a partir de uma prática tão prazerosa? Um outro grande diferencial dentro do método é que todos os exercícios são de simples aplicação e serão inseridos em seu cotidiano, na sua vida diária, sem exigir esforço algum. Se você está fazendo um esforço enorme para tocar a vida em frente e ainda assim não teve os resultados que gostaria, você precisa fazer algo diferente. Se não quer continuar contando uns centavos para pagar as contas, entupindo-se de medicamentos para resolver doenças que insistem em aparecer e com a sensação de que nunca é bom o suficiente no que faz, eu vou te oferecer um atalho para a sua nova vida. A Gratidão Transforma, o meu método, é uma jornada de gratidão em 33 dias, 100% online, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e você pode acessá-lo de qualquer lugar que você esteja. Milhares de pessoas estão abraçando essa causa para erradicar a mentalidade de escassez, de doença, de reclamações e infelicidade, exercitando a gratidão de 5 a 10 minutos por dia. Chega de não ter vontade de ir trabalhar, de ver pessoas, de se olhar no espelho e às vezes não ter vontade nem de sair da cama, o que faz com que você fique preso a uma vida infeliz. O método simplesmente funciona. Pense nos momentos de prazer que você vai ter de hoje em diante. Pense no quanto você vai ter orgulho de si mesmo por construir a vida que merece, por ser o tipo de pessoa em que os outros querem se espelhar, porque está sempre de bem com a vida e conquistando resultados. O método da gratidão transforma é perfeito para você que sente que algumas coisas não vão bem em sua vida, mas também para você que está relativamente feliz, porque a vida é feita de altos e baixos e você precisa se fortalecer para os momentos em que tiver que superar aquelas situações desafiadoras. Eu já enfrentei muitos problemas e hoje eu tenho a vida dos meus sonhos. Eu não estou falando isso só de conquistas materiais, não. Se você fizer os exercícios da gratidão durante 33 dias, eu te garanto que você terá mais saúde, energia, prazer, tendo mais tempo para a sua família, para os seus filhos e para os seus amigos. E você não vai precisar de remédio nenhum. Nós vamos fazer a jornada da gratidão juntos, dia após dia, durante 33 dias. E por que 33 dias? Por muito tempo se acreditou que eram necessários 21 dias para instalar um novo hábito, mas descobriu-se que isso não é verdade. O estudo recente de Jane Westley, da Universidade College de Londres, afirma que para transformar um novo objetivo ou atividade em algo automático, de tal forma que não tenhamos de ter força de vontade, nós precisamos de 66 dias, se for uma atividade complexa. E em torno de 33 dias para coisas mais simples, onde se encaixa a gratidão. E tem funcionado perfeitamente em minhas pesquisas. Resumindo, você me dá alguns minutos por dia, durante 33 dias eu te dou o resultado. Deixa eu te mostrar então o que tem dentro do programa. Nos 11 primeiros vídeos, eu vou te preparar para a jornada da gratidão. Assim você vai aproveitar todos os benefícios e ter excelentes resultados. Na segunda parte do curso, você estará mais consciente, mais seguro, mais motivado e pronto para começar a jornada com os 33 exercícios de gratidão que vão transformar a sua vida. Muitas pessoas não sabem o jeito certo de agradecer e acabam se frustrando porque os resultados não aparecem. Aqui eu vou te mostrar como 33 simples exercícios farão total diferença no resultado de qualquer área da sua vida. Também vou disponibilizar áudios com exercícios para serem ouvidos durante o sono. Suporte ilimitado, através da nossa área de membros e da comunidade fechada de alunos no Facebook. Sempre que você precisar de alguma ajuda, eu estarei, eu e a minha equipe, lá para te ajudar. Pense em você, daqui a 33 dias, feliz, sem reclamar e vendo tudo dar certo à sua volta. Você se sente mais saudável, começam a acontecer uma série de coincidências favoráveis, as oportunidades aparecem e as pessoas certas também. A vida fica mais leve, tranquila, cheia de momentos prazerosos e tudo parece tão simples. Você enxerga as soluções para os seus problemas com facilidade e não cansa de repetir o que mais de bom vai acontecer. Você tem muito mais energia e aí você vê que algo mudou dentro de você. O seu marido, o seu esposo, os seus amigos, todos percebem que você mudou pra muito melhor. E sabe o que é mais incrível? Eles também estão mudando por conviver com o seu novo eu. Mas ainda tem mais. Eu decidi te oferecer 5 bônus incríveis. Bônus 1. Áudios com exercícios de relaxamento pra reforçar sua autoestima. Você terá acesso aos áudios para baixar no seu celular ou num gravador portátil e ouvir durante o sono. No trânsito ou quando você estiver precisando relaxar e se sentir melhor. Bônus 2. Palestra como alcançar seus objetivos e melhorar sua autoestima. Sua mente tem um poder ilimitado e muitas vezes você não alcança os resultados que deseja porque não sabe utilizá-la. Mas isso vai acabar depois que você assistir essa palestra. Bônus 3. A palestra Os 6 Pilares da Autoestima ministrada pela fabulosa Lisandra Zanotto, a maior psicóloga e coach de relacionamento e divórcio do país. Bônus 4. Acesso à comunidade secreta de alunos do Facebook. Como você entendeu a motivação essencial? Dentro desse grupo você estará junto com pessoas que estão no mesmo processo que você. E lá nós interagimos e nos mantemos motivados sempre. Esse bônus fará muita diferença pra você. Eu vou estar lá diariamente colocando novas dicas. E você terá não só o meu apoio da minha equipe mas de todos os outros alunos mais de 1.500 que estarão vibrando na mesma frequência positiva formando uma grande corrente do bem. E você tem acesso a essa comunidade e ao curso durante dois anos. Isso mesmo. Você terá meu acompanhamento de toda essa comunidade do bem durante dois anos. Então você vai fazer os 33 exercícios e depois você vai poder repeti-los se quiser e vai poder continuar convivendo na comunidade fazendo os outros exercícios que eu posto por lá e aproveitando dois anos de muito benefício. Bônus 5 Meu mais novo ebook é a Gratidão Transforma todo o colorido lindo 200 páginas onde você vai ter todos esses exercícios que você vai poder carregar com você pra onde quiser. Ele acaba de ser lançado e será disponibilizado na plataforma do curso. Na realidade ele é a versão escrita do curso e isso vai facilitar você ter acesso aos exercícios mesmo que naquele momento você não esteja podendo assistir um vídeo com o exercício equivalente. Agora que você conhece todas as etapas de transformação do programa Gratidão Transforma talvez você esteja se perguntando Ok, Márcia como é que eu começo? Quanto custa esse programa de gratidão 100% completo? Eu quero muito isso! Vai transformar a minha vida mas eu não tenho uma fortuna disponível agora pra pagar pelo treinamento Então eu te pergunto Quanto vale pra você vencer os problemas de saúde que insistem em aparecer? Quanto vale pra você daqui a 33 dias olhar a sua volta e ver que a sua vida está fluindo leve e feliz? Só esses 5 bônus por si só valeriam mais de 1.200 reais Isso pra não falar da quantidade de dinheiro que você vai economizar todos os meses com remédio consultas e terapias intermináveis substituindo tudo isso por meu acompanhamento diário e de todos os participantes da comunidade secreta por 2 anos inteirinhos Tenho certeza que você está pensando que eu poderia cobrar facilmente mais de 2.000 reais por esse programa Mas não é isso que eu vou fazer embora vários outros dos meus programas custem bem acima disso Para conquistar a vida que você deseja com 5 a 10 minutos de exercícios por dia você só precisa investir 12 vezes de 29,70 ou 297 reais a vista Isso é menos que uma consulta médica ou terapêutica e dá menos de 1 real por dia E por que eu estou cobrando tão barato? Parece até que eu estou brincando com você por algo que é tão transformador Porque eu quero ajudar o máximo de pessoas no Brasil e em todo o mundo a ficarem mais felizes e mais saudáveis com o programa E quando a sua vida der um grande salto você vai poder se inscrever nos meus outros treinamentos que exigem maior investimento financeiro Ao te ajudar eu estou me ajudando também Tudo o que você tem que fazer agora é clicar no botão abaixo e ter acesso imediato ao programa para poder começar a usar o método A Gratidão Transforma E por ser 100% online você poderá fazê-lo onde for mesmo se você estiver viajando Você pode até acompanhar as aulas inclusive do seu celular ou do ebook se preferir E se você ainda estiver com dúvida eu te dou minha garantia incondicional Durante 30 dias você tem acesso a todo o programa aos bônus que vão te fazer conquistar a vida que deseja com 5 a 10 minutos por dia de exercício e você acessa os vídeos baixa os áudios e tudo mais e se você não superar as suas expectativas em pelo menos duas vezes isso mesmo duas vezes eu devolvo todo o seu dinheiro É só você me enviar um e-mail e na mesma hora vou devolver todo o seu valor É preto no branco não vou perguntar porquê e a gente ainda vai continuar amigo E você ainda vai ficar com os áudios e com o e-book de presente Você não vai conseguir isso em nenhum outro lugar E eu só faço isso porque eu sei da qualidade do programa Você já adiou demais a decisão de dar um jeito na sua vida E eu preciso te avisar que eu não posso segurar por muito tempo essa promoção Então inscreva-se agora ou depois não reclame se precisar pagar o dobro pelos mesmos benefícios Bem, se o botão de compra abaixo desse vídeo ainda estiver aparecendo para você corra e garanta o seu lugar Ao clicar no botão você será direcionado para a página da Eduz onde vai preencher os seus dados e o e-mail para onde nós vamos enviar o seu acesso ao programa E em dois ou três minutos você já vai receber o acesso Bom, eu já estou ansiosa para começar a transformar sua vida Eu quero criar mais e mais histórias de sucesso com o programa Gratidão Transforma Tome uma decisão imediata e inteligente agora e vamos criar a sua história de sucesso em 33 dias Independentemente da sua decisão Um grande beijo Clique abaixo para começar a sua transformação E vamos escrever a data Hoje é 27, não é? 27 de junho 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 2016 2016 Ok Qual é a tua primeira gratidão? O que aconteceu hoje? Era um bom dia ficar na escola dormir bem brincar És grata porque foste foste à escola Grata para porque porque fiquei fui à escola Fui à escola Fui à escola E aí Fui à escola Fui à escola Olá, meu nome é Regiane e eu sou aluna do curso A Gratidão Transforma. Eu já vim estudando a lei da atração há aproximadamente uns oito anos. Foi justamente na busca de conhecimento nesse assunto que eu cheguei aí nos vídeos e nos posts da Márcia Luz e passei a segui-la desde então. Eu confesso para vocês que com a lei da atração a minha vida mudou muito positivamente. Mas as grandes conquistas que eu tive de alguma forma escaparam das minhas mãos, eu não consegui segurá-las. E isso gerava muita frustração. E até por conta desses altos e baixos financeiros principalmente, que cada vez que a Márcia abria turma para um novo curso, eu não conseguia fazer por falta de recurso. Aí, há pouco tempo, a Márcia lança A Gratidão Transforma, um curso com preço super acessível. Eu falei, é agora que eu vou conseguir fazer um curso dela. Mas, num segundo instante eu titubeei, porque eu falei, poxa, a gratidão, esse assunto, eu já li tanto sobre isso. Todos os livros mencionam a gratidão, todos os posts, todos os vídeos que eu já vi falam da gratidão. Eu sei que ela é necessária e eu sou grata. Mas aí me ocorreu um insight. Será que não é isso que está faltando para que você consiga sustentar suas conquistas? Será que não vale a pena tentar? Aí me inscrevi no curso e hoje vim aqui para falar para vocês, gente, que é claro que é isso. A gratidão muda a sua vida de uma forma maravilhosa. E eu percebi que eu estava sendo grata de forma extremamente errada e extremamente escassa. E hoje eu vejo toda a movimentação de tudo voltando para as minhas mãos e de coisas ainda melhores vindas na minha direção. Então, se você puder, se dê esse presente porque vai valer muito a pena. Esse curso é para quem já conhece um pouco, para quem não conhece nada. Esse assunto é para que você seja grato. E isso é a base de toda a conquista da sua vida. Márcia, para você a minha eterna gratidão. E para vocês, muita paz e luz.